Olá a todos, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o Mundo Minutos, aqui nas redes sociais da Rede TV. Moradores do Rio de Janeiro, atenção, essa é pra vocês. A Secretaria Municipal de Saúde está aplicando a segunda dose de reforço para as pessoas com mais de 18 anos que possuem algum tipo de imunossupressão e receberam três doses, sendo as duas do ciclo vacinal e uma de reforço. De acordo com a pasta, é preciso um intervalo de quatro meses da aplicação da primeira dose extra. Outros municípios do Rio de Janeiro, como Nilópolis e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, já começaram essa aplicação no dia 3 de janeiro. Vale lembrar, gente, que são considerados elegíveis para essa segunda dose de reforço pessoas com imunodeficiência primária grave, em tratamento contra o câncer, transplantados que fazem uso de corticoides por mais de 14 dias, pessoas também com hemodiálise e quem possui o vírus HIV. Agora, olhem só essa história. Em decisão unânime, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve uma sentença de condenação a um homem por estelionato sentimental que estoura, hein? É isso mesmo, viu? Ele terá que pagar R$ 4 mil por danos morais a uma mulher com quem se relacionava à distância, além de ressarci-la, em mais de R$ 23 mil, quantia referente a presentes que ela deu, como celular, câmera fotográfica e até um conserto de um veículo. Tem cabimento? De acordo com a Justiça, a autoria do processo e o réu se relacionaram entre dezembro de 2019 e julho de 2020. E desde o início, o então namorado sempre pedia empréstimos e presentes. A defesa do homem entrou com recurso e afirmou que o réu não praticou nenhuma conduta ilícita e que não houve caso de estelionato. Ao analisar o pedido, a segunda turma dos juizados especiais destacou que as provas são suficientes para manter a condenação e os pagamentos dos danos materiais e emocionais que ele causou à mulher, pois, segundo eles, o homem se aproveitava dos sentimentos dela e a envolvia com declarações e promessas. Fiquem atentas, mulheres. E ainda falando sobre o Distrito Federal, porém agora sobre a pandemia, o governo anunciou a proibição de shows e eventos com cobranças de ingressos devido ao aumento de casos de Covid-19. Com a publicação feita no dia de ontem, os eventos deste próximo final de semana já estão proibidos, hein? O governador Ibanez Rocha usou as redes sociais para comentar a decisão adotada pelo Estado e disse que essa medida foi tomada junto aos técnicos da saúde. Essa regra, no entanto, gente, ainda não afeta cinemas, teatros, bares, restaurantes, eventos esportivos e festas privadas como formaturas e casamentos. Agora essa notícia é bem triste para quem gosta de animais. Olha só, em Ponta Grossa, uma cadela de 10 anos morreu após encostar o focinho em um poste de luz no Parque Monteiro Lobato. O acidente foi registrado nesta semana e aconteceu em um local bem frequentado diariamente por crianças, adultos e outros animais. A cadela se chamava Maggie e era da raça Golden. A dona dela, a tutora, contou para um jornal local que eles passeavam todos os dias no mesmo parque. Segundo ela, a sua cachorra estava cheirando o poste, como qualquer animal, quando encostou o focinho, sentiu um choque e já caiu para o lado. Que triste, né? Os donos até tentaram socorrer a Maggie, porém ela chegou no consultório veterinário já sem vida. Que triste, muito triste mesmo. Em nota, a prefeitura lamentou o acidente e classificou o ocorrido como uma fatalidade. Segundo o órgão, logo após tomar conhecimento do caso, encaminhou equipes de manutenção para o parque, que constataram, sim, que um curto-circuito atingiu o poste no momento em que o acidente aconteceu. A prefeitura diz também que os postes são de responsabilidade do Poder Executivo e que passam por manutenções periódicas. Ficamos por aqui. Meu forte abraço para você. Acompanhe o Boletim agora ao longo do dia com atualizações. Até lá. Acompanhe o Boletim agora ao longo do dia com atualizações.